Seja bem-vindo palmeirense, a TV Palmeiras está no ar. Eu já vi o pessoal entrando no campo, eu já vi o time inteiro entrando, eu conheci tudo lá embaixo, eu vi aquele lugar onde o pessoal dá as entrevistas e tá muito animal, de verdade. Vocês lembram de um vídeo que falamos que o amor pelo Palmeiras passava de pai pra filho? Na vida da Dona Ivone é o contrário, a paixão pelo verdão passou de filha para mãe. Trazer ópera, trazer canção italiana, palestra Itália, tem tudo a ver, né? E foi maravilhoso cantar pra esse público, foi incrível mesmo, tudo perfeito, tudo perfeito. Coisa que a gente não vai esquecer nunca mais. Aqui é o Jorge Antônio Putinatti, conhecido como Jorginho. Joguei no Palmeiras 373 jogos e fiz 95 gols. É um prazer estar aqui na Academia de Cracks. As novidades e o dia a dia do verdão você só vê aqui na TV Palmeiras. Seja mais um prazer ou não? Ainda não. Antes de fazer um vídeo, o Florentino. A gente não vai esquecer de semana. Ainda não. Ainda, mamãe, minha mãe, você? É um prazer. Ainda não. E aí 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 Fala aí galera, aqui é o João Guilherme, eu sou ator, youtuber, cantor também e hoje eu vim conhecer tudo, tudo do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, ver o jogão, ver o clássico, mas é uma coisa diferente, porque hoje eu já vi o pessoal entrando no campo, já vi o time inteiro entrando, eu conheci tudo lá embaixo, eu vi aquele lugar onde o pessoal dá as entrevistas e tá muito animal, de verdade, eu espero que esse jogo seja o melhor jogo da minha vida, porque já vai ser o melhor jogo, só de ter conhecido toda essa estrutura e o apoio que o Palmeiras me deu aí, muito obrigado, hoje o jogo vai ser animal. O Pedro já até desistiu, tá mexendo no celular. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Vai, queiro! Fim de jogo, moleque! Quatro! Assim, não! Quatro! A... A dois! Mas não, não, não. Eu fui tenso no jogo, velho. Então começam os lances, ele começa a chutar pra lá, começa a chutar pra cá e meu coração vai. E, mano, eu só sei de uma coisa, eu amei o jogo, moleque. Valeu a pena ter vindo, valeu a pena perder minha voz, valeu a pena a cinco vezes que eu caí da cadeira quando a gente fez gol, a tudo que eu gritei. O maluco que eu conheci, que apertou, quase quebrou minha costela, foi em São Paulo, falou Palmeiras fez gol. Tamo junto, Palmeiras. Isso é foda, irmão. Eu sou a Alessena Culturato e vou contar a história da Dona Ivone, mãe da Gabriela, uma palmeirense fanática. Vocês lembram de um vídeo que falamos que o amor pelo Palmeiras passava de pai pra filho? Na vida da Dona Ivone é o contrário, a paixão pelo verdão passou de filha para mãe. Estou agora com a Dona Ivone e com a Gabriela e elas vão contar essa história especial. Dona Ivone, conta pra mim como é essa história, esse amor pelo Palmeiras que veio da sua filha. Então, desde a adolescência eu torcia para o São Paulo devido ao meu pai. E eu casei com palmeirense. E aí quando a minha primeira filha nasceu, a gente deixou ela e escolheu o time que ela gostaria de torcer. E desde pequena, sempre palmeirense. E eu sempre falando, não, São Paulina, São Paulina. Não, palmeirense. De uns sete anos pra cá, eu comecei a me interessar pelos jogos. Daí ela assim, mãe, mas você faz aniversário no mesmo dia do Palmeiras, como você não é palmeirense. De repente, eu falei pra ela, não, Gabi, agora eu sou palmeirense, vou virar até avante. Porque agora eu já conheço o time, torço, vibro, canto. Daí ela falou assim, mãe, no dia do seu aniversário, vamos no campo? Eu falei, vamos, é meu melhor presente. Olha, as surpresas não terminaram por aqui, viu? A Gabriela tem uma outra surpresa pra mãe dela que ela vai descobrir agora. Agora você vai poder vir todos os jogos. Ai, eu não acredito. Agora você vai poder vir todos os jogos com a gente. E eu falei que o meu próximo passo era ser torcedor avante. Eu não acredito. O que foi isso que você entregou pra ela? É um presente, um cartão avante. Pra agora ela vir todas as vezes com a gente, como sócia. Tá feliz? Muito feliz, muito feliz. A senhora viu que já tem seu nomezinho aqui, ó? Agora palmeirense até morrer. E vocês, também tão felizes com esse momento? Muito feliz, ela não sabia da surpresa. Nós três fizemos um jogo aqui pra ela não desconfiar de nada. Trouxemos ela aqui sem saber. Tá super feliz agora. Pai, como que é ver a esposa palmeirense, a filha palmeirense, a família inteira palmeirense? Agora ficou completo de vez, né? Transformamos uma São Paulina em uma palmeirense. Então é isso, pessoal. Agora vamos acompanhar elas assistindo a partida aqui, o jogo de hoje no Allianz Parque. A senhora é o jogo de hoje no Allianz Parque. Agora estamos aqui com o Kê, no destaque da partida que fez o gol da virada do Vr Queens. Verdão, e eu quero saber o que vocês têm para falar para ele. Você jogou muita bola hoje, cara, muita bola, eu fiquei até emocionada. Eu estou acabando de virar avante, sócio avante, eu era uma São Paulino, faz acho que uns seis meses que minha filha começou a me enterar do Palmeiras, conheci a história, e aí fiquei fascinada, virei a casaca. Não poderia faltar o artilheiro do jogo e que fez um golaço hoje. Então vamos lá, qual é a pergunta que vocês têm para o William? Eu quero perguntar se deu tempo de pensar alguma coisa antes de dar aquele chute do golaço ou só chutou e correu para o braço? Olha, como eu falei nas entrevistas, a gente sempre espera ter esse espaço para poder finalizar, e é um chute que eu gosto sempre, nos treinamentos, que quando a gente está só finalizando, eu tento ali treinar bastante, aprimorar, e hoje eu consegui ter esse espaço para poder finalizar. Então quando sobrou aquele espaçozinho eu já tive essa intenção mesmo de poder tirar, e foi um belo gol aí, graças a Deus. Mais um destaque da partida. Eu quero que você explique qual foi a emoção do seu primeiro gol ter sido num clássico contra o São Paulo e que determinou a vitória. Difícil, né? Difícil explicar a sensação ali no momento, até mesmo fiquei sem reação, é uma alegria imensa, eu vinha sonhando com isso, fazer um gol, ver essa torcida vibrar, então é uma sensação que vai ficar para sempre marcada na minha vida, um dia como esse, um clássico, uma vitória importante, então é uma sensação única. Agora para finalizar eu estou com o jogador preferido da família, e eu vou deixar eles entrevistarem ele também, mais um destaque nesse clássico. Pois é, Is, eu quero que você avalie o clássico, como é que você vê essa vitória e como é que essa vitória pode motivar o Palmeiras no resto do campeonato. Era importante uma vitória hoje, ainda mais da forma que foi, né? Nós estávamos numa fase tão boa que começamos o jogo fulminante, muito bem, na primeira bola dos caras eles já conseguem fazer um gol, então assim, a fase é difícil. E a gente teve um psicológico muito forte para conseguir a virada, fazer um grande jogo, e não tenho dúvida que isso vai nos ajudar, são duas semanas agora para trabalhar, o time já teve outra cara de toque de bola, taticamente, então acredito que daqui para frente a gente vai evoluir bastante. O que você tem a dizer do Palmeiras para uma torcedora que acabou de realizar o sonho de ser torcedora avante? Então, falar do Palmeiras é... tanto que eu já até tatuei, né? A respeito do Palmeiras. Mudou a minha vida profissionalmente, depois que eu vim para o Palmeiras, sempre fui bem nos clubes onde passei, mas nunca tive essa dimensão de torcedor, de imprensa, de o que o Palmeiras me proporcionou, né? Claro que eu fiz a minha parte, mas devo muito ao Palmeiras pela estrutura, por tudo que me fornece para melhorar, então sou muito grato e vai ser o clube que eu vou levar para o resto da minha vida. Vamos terminar a matéria com um avante palestra? Então vamos lá, olha para todo mundo para lá. Avante palestra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E um momento especial, Armando, que é palestra Itália até morrer, fala um pouquinho, Armando. Uma experiência única, realmente, maravilhoso, a gente quer voltar, lógico, outras vezes. Foi maravilhoso cantar para esse público, foi incrível mesmo, tudo perfeito, tudo perfeito. Coisa que a gente não vai esquecer nunca mais, né? É importantíssimo demais isso para a gente, privilégio, né? De poder estar aqui pertinho. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O Ivo O jogador também muito querido Pelos 9 jogadores que eu estava chegando O garoto que estava vindo do interior Dentro de um Palmeiras Então é verdade Eu lembro que foi um jogo amistoso Onde eu iniciei no banco E depois eu entrei Acho que no segundo tempo Nessa partida É, exatamente Então, quer dizer Você chegando no interior com 18 anos Chegando numa academia dessas Que o Palmeiras era uma academia Como hoje é uma academia É, então Eu me senti assim Bem tímido Sou tímido, né E pegando alguma coisa Entrando na palhaçada Entrando na brincadeira E observando E sendo orientado pelos mais velhos O caso que era o Jorge Mendonça O Leão estava na época Mas ele já tinha afastado Estava o Gilmar Então também O Palmeiras estava fazendo Uma mudança da garotada, né Nessa época Que era o próprio Pedrinho Pires Então O próprio Rosemiro Estava ali também Uma pessoa maravilhosa O Edu estava parando Então Para mim Era um orgulho Além de ser palmeirense Né Ser Contratado pelo Palmeiras E estar numa Num grupo desse aí Que era maravilhoso Para as duas, né Para as duas, né Você treinou isso? Treinou Do lado esquerdo Do lado esquerdo Do lado esquerdo Batia eu E do lado direito Bati o Baroninho Estava com as pernas Contrário Aí logo no ano seguinte O Baroninho saiu Aí eu falei Ah, eu vou começar a treinar E comecei Porque tudo é treino, né Eu acho que você batendo falta Escanteio A gente treinando E eu comecei a bater Com a esquerda Com a esquerda Então A torcida já sentia Então Todo escanteio que saia Aqui no Parque Antártica A torcida já gritava É gol, é gol, é gol, é gol E muitos desses escanteios Acontecia o gol Então Tanto do lado direito Como do lado esquerdo Era Quando a coisa tava difícil Os caras falavam Vamos Vamos ganhar escanteio Vamos ganhar escanteio Que dentro de casa É fatal Então Tudo Que a gente que treinava Só eu treinava Tanto com a direita Não tinha Muita bola Batia umas 20 lá de cá Jogava pra lá Batia mais 20 pra cá E foi Isso que deu essa força De ataque pro Palmeiras Nesses anos 80 Pra mim foi isso do Flamengo De 4 a 1 Porque era garoto De 18 anos Primeira vez no Maracanã O Flamengo Aquele enorme Aquele time que batia Mais de 100 mil pessoas Jorginho vindo de Marília Primeira vez entrando no Maracanã Com o Palmeiras Primeira vez em Maracanã E uns tremei as perninhas Bambiava um pouquinho Aquele Maracanã lotado Mais de 100 mil pessoas E jogamos bola A gente teve um comando legal Porque ó Vamos jogar tranquilo Vamos jogar bola Isso aí que é mais gostoso Você tem que entrar Confiando em você E jogar Acho que ninguém esperava Ninguém esperava Até nós ficamos também Pô A coisa tá boa pra nós Mas o Flamengo Aquele timão Veio pra cima Nós marcando E segurando E segurando Conseguimos fazer um a zero Troquei o Jorge Mendonça Ou o Cedras Que fez o gol Comecinho de segundo tempo Amigo Eles eram pra cima E empatou um a um Falei Deus me livre Maracanã vai cair Aí Vieram com tudo Aí Que eu falo Tranquilidade no jogo A gente tava tranquilo Nós ia lá e fazia o nosso Ia lá e fazia Acabou quatro a um Surpreendendo a todos Né E Palmeiras de parabéns Nesse ano de 79 Pena que nós não levantamos a taça Isso aí que é uma Fica marcado É Pega forte O futebol Pra mim É Foi tudo Eu fui uma pessoa que comecei lá no interior É Tive meus objetivos Coloquei na Na minha vida E consegui Graças a Deus Eu acho que o futebol Eu iniciei no time pequeno Consegui chegar no grande Do grande chegar numa seleção brasileira E com isso eu formei também a minha família Me casei Tive dois filhos Então Muito feliz Dentro do futebol Eu acho que eu tive Por mais que eu não levantei a taça Mas eu tive muitas alegrias E Tristeza tem Mas eu acho que foi mais alegria E Tudo que a gente Passa Acho que cada jogo A gente aprende algumas coisas também Não é só a vitória A derrota também não Então eu aprendi muito Então Tanto você está jogando um time grande Você está jogando um time pequeno Você tem que respeitar o pequeno Como o pequeno respeitava o grande Então isso existia muito Hoje eu não acredito Talvez está em um nível bem Estou dizendo de salário até Então eu aprendi muito na vida Eu acho que a gente tem que dar valor à vida Amar o próximo E isso tudo eu tive dentro da minha carreira E até hoje na minha vida Eu sigo mais ou menos essa filosofia Puxa que eu vou falar O Mauro me pegou Oi Você aí Como eu aqui Somos torcedores do Palmeiras Eu tive um prejuízo muito grande Foi de jogar Para o Palmeiras Ó Isso aí Que está no seu coração Já está aqui dentro do meu Muito, muito tempo Eu acho que você Como torcedor Tem que respeitar Tanto os jogadores Como o torcedor também Adversário Torça, incentiva Com muita alegria Com muito amor E nunca esqueça Eu parei de jogar Mas meu coração continua verde Sou palmeirense Não só eu Como toda a minha família E você também Acho que incentiva mais Do que briga Fica com Deus Torcida que canta e vibra O nosso alfiverde inteiro Que sabe ser brasileiro Constentando a sua fibra